Está descartada a suspeita de coronavírus no bebê de um ano que foi internado no Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, no sul do estado. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde. O bebê foi internado após voltar da Itália para o Brasil há mais ou menos duas semanas e apresentava sintomas que se encaixavam no quadro da doença. Os pais dele e uma avó também estão internados e isolados. Agora, segue em isolamento domiciliar também o homem de 61 anos que teve o diagnóstico de coronavírus confirmado em São Paulo, neste que é o primeiro caso no Brasil do Covid-19, nome do novo coronavírus que tem assustado o mundo. É um homem que retornou da Itália também, isso foi no dia 21 de fevereiro. Itália, que a gente sabe, tem aí registrado casos crescentes da doença. Até ontem, a Organização Mundial da Saúde já contabilizava mais de 81 mil casos da doença, com mais de 2.700 mortes. Com este episódio de São Paulo, o alerta está ligado para a população brasileira. O Brasil passou a ser o primeiro país da América Latina afetado pela nova doença. Ou seja, o Brasil se junta aos demais 45 países que já tiveram confirmação de contaminados pelo Covid-19. E o que fazer diante dessa ameaça? Certamente, os cuidados devem ser intensificados. A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com o médico infectologista Claudilson Bastos, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Claudilson. Bom dia, é um prazer estar aqui, fazendo parte dessa informação de manhã cedo para a comunidade baiana. Como é que as pessoas podem se prevenir contra essa nova doença, esse novo coronavírus? Pois é, está disseminado nas redes sociais, nos WhatsApp e tudo mais, né? Todo mundo discute isso, acho que é a discussão do momento e que lá, muitas vezes, está escrito, né? Todo mundo discute e tal, como é que se faz. É o de praxe que se faz de uma forma geral para os vírus, por exemplo, na gripe, coronavírus semelhante. Ou seja, é a questão da higiene pessoal e do cuidado na situação de que alguém esteja com sintomas semelhantes de você evitar o contato, não só a questão da transmissão aérea, mas o contato físico. Porque muitas vezes as pessoas, né, tem aquela situação automática de quando você espirra, é o automático, as mãos, você achando que suas mãos estão evitando o contágio. Na realidade, suas mãos estão causando contágio no momento que você espirra. A mão, as mãos ou a mão com a palma voltada para a boca, não é? Exatamente, é mecânico. É, deve ser evitado exatamente o contrário, não é isso? Exatamente, o que você deve fazer é você espirrar no cotovelo, aqui. Exatamente, você botar o cotovelo no nariz, porque as pessoas não vão pegar no seu cotovelo. Ei, vem cá, segurar meu cotovelo. É mais difícil, né? Entendeu? Então, isso é uma forma mais higiênica. Ou seja, aqueles cuidados básicos que todo mundo tem para evitar pegar uma gripe, por exemplo, não é isso? Exatamente. Não sei se evitar, mas minimizar os riscos. Porque evitar é uma situação difícil de você dizer, você evita tudo. O Fernando Duarte chegou aqui tossindo já nessa quinta-feira. Diz que não é coronavírus. Não é. Chegou aqui dizendo que não é coronavírus. Ele foi para São Paulo, ele estava lá. Além da Itália. Não, agora é São Paulo, vai para São Paulo. Não, não tinha contato com ninguém. Isso aí também é muito previsível, né? Que após o carnaval as pessoas apareçam com uma tosse, uma gripe, uma coriza. Isso vai confundir. Isso vai confundir. Vai confundir muita gente, porque é aquela aglomeração, né? Contato e o Fernando trabalhou na cobertura aí do carnaval. Ou seja, deu uma puladinha também, mas estava ali atento, escrevendo as reportagens, as matérias. Vai confundir. E como é que a gente pode identificar ou diferenciar os sintomas? Pois é, os sintomas, eles são semelhantes aos sintomas de um quadro viral, de uma virose, né? Como a gente denomina. E é um quadro gripal. Agora, de uma certa forma, é bom saber e é bom relatar aqui de que a maioria das vezes é um quadro, é uma doença autolimitada. Ou seja, ela tem seu início, meio e fim. E a transmissão pode ocorrer. Como acontece com qualquer infecção viral, né? Viral, exatamente. Agora, algumas pessoas que podem apresentar algum problema de saúde a mais, alguma chamada comorbidade, um problema respiratório, um problema cardíaco, a idade, tudo isso são fatores de risco, como é, por exemplo, para a influenza H1N1, que a gente também vai chegar ao inverno. E aí vai ser ajuntado, superajuntado, a questão do coronavírus com a gripe H1N1. Só que o H1N1, temos a proflaxia com a prevenção da vacina, né? O uso da vacina. Então, os sintomas são semelhantes. Algumas pessoas, como eu já falei, com esses problemas de saúde, podem evoluir para a situação de maior gravidade, com uma pneumonia. Este é o grande problema que leva o quê? A insuficiência respiratória, a presença de UTI e pode levar ao óbito. Ou seja, pode afetar os pulmões. Os pulmões, exatamente. E uma coisa que é importante deixar claro, quem, por algum, né, porventura, pegar esse coronavírus, isso não significa necessariamente que vai morrer. Não, o paulista lá, que é o italiano paulista, paulista, né? Paulista, mas esteve... Ele está em casa. Ele está em casa. Ele está em casa, está isolado e... Exatamente, ele não precisou internar, porque ele deve ter uma imunidade boa, ele deve ter... não tem problema de saúde, então ele fica em casa. E o problema mais sério é exatamente quando evolui para uma pneumonia, e aí sim pode Exatamente, essas pessoas que foram a óbito, tinham um sinal de gravidade maior. A gente sabe que o coronavírus é uma sétima variante do coronavírus. Existem seis variantes, agora é a sétima. Das sete variantes, agora três, se não me engano, é que acomete o ser humano. Nas outras ainda não. Então, são situações em que a gente viu que a origem provavelmente veio de quê? Do morcego, lá atrás, né? E era uma situação que acometia somente animais e agora acomete o ser humano também. Fernando, acho que ele quer aproveitar e fazer uma consulta. Eu perguntei aqui, será que ele trouxe o receituário? Porque está pesado. Eu vou lhe dar meu cartão. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Leonardo Vinhas, ele inclusive pede para mandar um abraço. Ele pergunta qual o tempo de incubação do coronavírus entre a pessoa ter contato e que eventualmente venha manifestar os sintomas. Agora eu vou pedir para o médico Claudilson Bastos segurar a resposta para já já. Ficou uma pergunta no ar, não foi? Ficou uma pergunta do nosso ouvinte, Leonardo Vinhas. Ele perguntou qual o tempo de incubação da doença entre a pessoa ter contato e venha manifestar os sintomas. Então, obrigado aí, Leonardo, pela sua ligação. Prazer ouvir essa pergunta sua. Enfim, então, o período pode ser exatamente a questão da quarentena, porque as pessoas estão em quarentena, são 14 dias. Mas pode ser de um dia, até em 24 horas. Então, dentro desse período de 1 a 14 dias, geralmente a maioria das pessoas é uma média de 5 dias. Eventualmente, houve relato de ter um período até maior do que 14 dias. Tanto que o Ministério da Saúde, quando o pessoal veio de lá da China e ficou em Goiás, né? Até a quarentena foi mais prolongada pra eles. Mas, assim, de um modo geral, pela OMS, a União de Saúde, o período de 14 dias, que é o período que vai ficar esse paulista, juntamente com a família, os contactantes, 14 dias de quarentena. Apesar de nome quarentena, 14 dias, apesar, não são 40 dias. É porque tem a quaresma. Quaresma são 40 dias, né? Não confundir quaresma com quarentena. Daqui a pouco vão ficar 40 dias aí de quaresma, não é o caso. Doutor Claudio, como é que a gente pode imaginar o comportamento desse vírus aqui no Brasil? Porque, tudo bem, é um paulista, né, que viajou até a Itália, teria comparaído esse vírus lá na Itália. Agora, o hospedeiro brasileiro, ele é diferente do europeu, não? Do europeu, do chinês, do japonês, do coreano. O clima aqui também é diferente do clima lá na Ásia, na Europa, onde os casos, os maiores, né, o número maior de casos está concentrado. A gente pode esperar um comportamento semelhante ou diferente? Exatamente. O que é que acontece? Nesse momento, nós estamos no verão e lá é inverno. No inverno, geralmente, a situação de disseminação é maior. Nós vamos chegar no inverno aqui, não exatamente aqui na Bahia, porque o inverno nosso é um verão, praticamente, né? Exato. Mas, de qualquer forma, a circulação de pessoas é muito grande. Então, independente da questão da temperatura, do clima, da umidade, que é uma situação que favorece, facilita mais, um clima mais frio. Mas, de qualquer forma, a gente pode ter uma situação de menor intensidade, talvez, né, nos casos. Porque, hoje, todo mundo viaja, né, todo mundo circula, o mundo ficou pequeno. A aglomeração é grande, principalmente no inverno, que as pessoas estão mais próximas. Mas, obviamente, a aglomeração, de um modo geral, como o carnaval, é um fator de risco. Por exemplo... Por isso eu falo a menor intensidade em relação aos... Não, intensidade que eu falo em termos de números, talvez. Então, em quantidade de casos, não em relação aos sintomas. Não, em relação aos sintomas, é aquilo que eu falei. Independente de você ser asiático, ser europeu, ser brasileiro, as características da pessoa, do organismo humano, é que vai determinar a evolução da doença. Se você tem uma baixa imunidade, uma baixa resistência, se você se expõe bastante, então, o risco é maior de uma evolução de maior gravidade. Então, isso aí. Até, muito recentemente, a Organização Mundial da Saúde não tratava como uma pandemia, tratava como uma epidemia localizada na China. Mas aí, os casos recentes, principalmente na região da Itália, e agora o Oriente Médio também começam a apresentar alguns casos em uma quantidade maior, a OMS já começa a tratar como uma pandemia. Existe um risco de, efetivamente, o coronavírus, o Covid-19, se tornar um risco para todo o mundo, não do ponto de vista de mortes, mas de contaminação? Pois é. Lembra da gripe aviária, das aves, depois de uma gripe suína dos porcos? Isso. Disseminou pelo mundo afora. Acredito que seja da mesma maneira. Ele vai se disseminar e vai atuar aí na raça humana, digamos assim, de um modo geral. E está, tem no Ministério da Saúde, no portal do Ministério da Saúde, tem os países, são mais ou menos sete, oito países, né? Itália, França, Coreia do Sul, a região asiática, vários outros. Espero que não chegue na África, digamos. É possível. Na África, nós temos a questão também da baixa imunidade de um modo geral, pobreza, miséria. E não chegou até lá até agora. Aparentemente, não tem relato de nenhum caso. Nós vimos o vírus ebola, que ficou nessa região de um país da África, que acometeu maior gravidade. E, realmente, desnutrição é um fator de risco. E aqui também, obviamente, que a desnutrição também é outro fator de risco no nosso Nordeste. Então, há uma pandemia, realmente, porque já se alastrou por mais de dez países. Isso aí se torna algo de um alerta. A OMS colocou um alerta, o Ministério da Saúde um alerta, é um alerta. Estamos em alerta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 40 países, né? Acho que são 45. 40 países. Pois é, então. 45 países, incluindo o... No número baixo. Aliás, não. 46 países, incluindo o Brasil. O Brasil abriu as portas da América Latina, né? Da América Latina, né? Exatamente. A América Latina. Como é que o senhor acha que as instituições brasileiras de saúde pública devem ajudar nesse momento contra o novo coronavírus? Pois é. Há uma atuação, realmente, dos colegas da vigilância epidemiológica, tanto nacional quanto estadual. Eles são, realmente, proativos no sentido de fiscalizar, principalmente nos aeroportos, um controle maior. Acredito que estamos preparados para uma situação eventual de uma disseminação maior. Como aconteceu, o Paulista imediatamente foi detectado, foi isolado e tudo isso foi feito de acordo com as normas técnicas mundiais, né? De controle. Então, a nível de vigilância epidemiológica, que é onde se parte, inicialmente, a busca ativa dos casos, é o pessoal da vigilância epidemiológica que atua dessa forma. Então, acho que eles estão atuando de forma efetiva para que possa diminuir os riscos. Então, evitar, como eu já falei, evitar, a não ser que você fique numa bolha, isolado de tudo e de todos, é impossível, né? Porque vírus sempre existe e sempre existirá. Muita gente já está recorrendo às máscaras. Inclusive, a gente já fica sabendo que tem faltado máscaras no mercado, em São Paulo, principalmente, aqui na Bahia, eu não sei. As pessoas devem buscar essa máscara para evitar o contágio? Olha, de um modo geral, não. Aqui, nós estamos sem máscara, não é? Então, não precisa. Apesar de ter o seu risco iminente, né? Pois é, Fernando, está aqui, a gente está no estúdio fechado. Fernando, por favor, contenha-se. Mas, se você vai viajar, vai pegar voos internacionais, é prudente você usar máscara e o álcool gel. Também, os frasquinhos de álcool gel. Então, é importante que você tenha essa situação de que você possa usar em determinados contextos. Em aglomerações, obviamente, ninguém vai usar máscara no carnaval, óbvio, né? Mas, de uma forma geral, o aeroporto internacional de Guarulhos diz que tem 70 mil pessoas por dia circulando. Então, é um verdadeiro carnaval ali, né? Dentro. Ali seria prudente usar a máscara, né? Agora, qual máscara? Essa máscara normal que a gente compra em farmácia ou tem que ser uma máscara super, super equipada com filtro, enfim? Na realidade, a máscara normal é suficiente, de um modo geral, para você usar no dia a dia. A máscara chamada especial N95 é situações especiais, né? Uma situação de maior risco, de maior exposição. Um médico, um profissional de saúde que vai manipular aquele paciente numa situação de maior gravidade. Aí sim, essas especiais são recomendadas. Mas, de um modo geral, a máscara cirúrgica é suficiente para que você evita, porque as partículas do vírus, eles não passam nessa máscara, entendeu? Você usando de forma correta, não passa. Só uma pergunta que é para deixar bem claro para quem está ouvido. Não precisa ter pânico com o coronavírus, né? Não, não precisa, né? Não há necessidade. A gente sabe como, por exemplo, o H1N1, o vírus da gripe, ela é uma situação semelhante e as pessoas já sabem o que fazer. Segue o mesmo caminho, não evitando a vacina, porque infelizmente a vacina não tem ainda, mas, de um modo geral, as pessoas já sabem, de um modo geral, as pessoas sabem evitar os riscos, né? De transmissão do H1N1. E como o senhor falou, todo vírus, ele tem início, meio e fim, não é? De um modo geral, é. Ele obedece um ciclo. E o que se faz, num caso como esse, é, por exemplo, ministrar remédios para combater os efeitos, não é? Você não vai ali acabar com o vírus, mas vai minimizar os efeitos provocados pelo vírus. Sim, sim. De um modo geral, você usar o que a gente está vendo aí também nas redes sociais, a vitamina C, sempre foi e sempre será uma vitamina eficiente, de certa forma, uma boa alimentação. Alguns colocam as questões dos nossos avós, os famosos chás caseiros, de algum modo geral. Então, é aquela situação básica, a hidratação, enfim. E você, assim, quando alguém tiver gripado, você tem um metro de distância, porque é uma coisa que eu sempre coloco nas reportagens, vírus não voa. Tem gente que acha que vírus voa, né? A asinha vai voando, mas não voa. A transmissão acontece pelas gotículas, de um modo geral, né? Então, se eu estou falando aqui, eu estou com um metro de distância de você. Tem um metro aqui entre você, não tem? Até mais. Pronto, tem até mais. Então, não tem risco. Ele também, que estava gripado, não tem. Fernando, que fique bem longe. Com um metro de distância de vocês. Então, isso já é suficiente para evitar que, a não ser que você chegue a saliva... O ar-condicionado pode ajudar a disseminar o vírus? Não, se você tem um ar-condicionado de forma que saiba ter uma higienização do ar-condicionado, controle e tal, não há um risco assim, não. Tá certo. Então, olha aí, é bom que a gente deixe bem claro isso, que não há motivo para pânico. Tem esse caso lá em São Paulo, claro que todo mundo tem que ficar de alerta ligado e ter os cuidados necessários. Cuidados que são basicamente esses mesmos que a gente tem para evitar pegar uma gripe, qualquer doença infectocontagiosa. E a gente agradece a participação do médico infectologista Claudilson Bastos, esclarecendo várias dúvidas em relação a esse coronavírus, novo coronavírus, Covid-19. Significa que são 19 casos? Não. Aliás, o senhor falou, né, Marcelo? É, na realidade, é porque ele foi descoberto no ano 2019. Ah, ué. Parece que o primeiro caso foi... Burro. 31, não. Isso confunde mesmo. É 31 de dezembro, se não me engano, que foi confirmado o primeiro caso. 31 de dezembro de 2019. Justamente no último dia do ano, né? Então tá certo. É o Covid-19 que não vem a Covid-20, né? Não, não, exatamente. E que a gente consiga se livrar de vez desse coronavírus. Doutor Claudilson Bastos, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado pelo convite, é um prazer. Agora, 7h51 na tarde FM.